Dia a dia J Mais. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. Olá, hora de passar o dia limpo. Atenção, trintões, amanhã começa a vacinação para essa faixa etária aqui em Canoinhas. Mas atenção, começa pelos trinta e oito anos e vai até os quarenta e dois, com o horário definido para cada idade. Acompanhe. Você que tem quarenta e dois anos deve ir até o parque de exposições Ouro Verde entre sete e oito da manhã. Para quem tem quarenta e um anos, o horário de vacinação é das oito às nove da manhã. Pessoas com quarenta anos devem comparecer ao parque de exposições Ouro Verde entre nove e dez da manhã. A partir das dez e meia da manhã, começa a vacinação para quem tem trinta e nove anos. Se por fim, a partir das onze da manhã, é a vacinação para quem tem trinta e oito anos de idade. Os caminhoneiros, que ainda não se vacinaram, podem comparecer ao parque de exposições em qualquer horário. Lembre-se de levar a carteira de vacinação RG Cartão do SUS e comprovante de residência. As ações de imunização em Canoinhas estão sendo solidárias, por isso se você puder, leva um quilo de alimento não perecível que vai ser doado para a PAIC. Entre as barras, os trabalhadores da indústria serão vacinados amanhã. A imunização contra a Covid-19 será realizada apenas na unidade básica do Santo Istóquio, do Dr. Mário Russe. Essa ação começa às oito da manhã e segue enquanto houver doses, tendo em vista que o município recebeu poucas doses para os trabalhadores da indústria. É preciso residir em três barras e ter trinta anos ou mais, estar portando a carteira de vacinação, o cartão SUS, documentos pessoais como RG e CPF, comprovante de residência e, mais importante, uma declaração da empresa que declare, que comprove o vínculo com a indústria. E vem aí mais vacina. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina confirmou que está direcionando 43.400 doses das 140 mil que começaram a ser distribuídas hoje como doses extras para 78 municípios que ainda não chegaram ou ultrapassaram os 40 anos de idade no calendário por faixa etária. Entre estes municípios estão Major Vieira, Irineópolis, Monte Castelo e São Bento do Sul. Cada um destes municípios está recebendo 204 doses extras para acelerar a vacinação. Essas doses são da Pfizer. Uma pesquisa realizada pelo Procon de Canoinhas mostra a diferença de até R$ 0,45 no preço da gasolina comum nos postos de combustíveis da cidade. O órgão avaliou ainda os valores praticados na comercialização de gasolina aditivada, óleo diesel comum e diesel S10 para pagamento à vista. Essa tabela aí com os preços está disponível no J+. Ainda falando sobre vacina, mas agora no caso da gripe comum, a Secretaria da Saúde de Canoinhas informa que qualquer pessoa acima de seis meses de vida poderá tomar a vacina contra a gripe a partir de segunda-feira. O imunizante estará disponível nas seguintes unidades de saúde. A do Centro, do Campo da Água Verde, do Água Verde, Alto da Tijuca, Alto das Palmeiras, FAB 1, Cristo Rei, Piedade, Fartura e Paciência dos Neves. O dia D da vacina vai ser o dia 24, no sábado. Sextou e é dia de dica de fim de semana. Você gostou de Monstros S.A.? Então você vai adorar Monstros no Trabalho, que estreia hoje no Disney+. É a segunda série de animação da Disney baseada em uma propriedade da Pixar, depois de Buzz Lightyear, a do Comando Estelar, ideal para ver com a garotada. Boa fim de semana. Não perca o Semana J mais amanhã. Até a segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho